Galera, o A03 Core aqui tá totalmente possuído. Tá possuído. Olha aí só. Não tô mexendo não, tá? Olha aí, ó. Botando em vídeos. Olha aí, ó. Olha aí, ó. Vocês podem ver o fantasma. Vamos ver o que o fantasma tá fazendo aqui, pessoal. Ó, ele tá querendo ver o vídeo do Felipe, né? Tá querendo ver o vídeo do Felipe. Aí, dá play no vídeo, ó, fantasma. Aí não gostou muito do vídeo. Aí vai pausar de novo. Ó, ele tá gostando do vídeo, ó. Ele vai querer sair. Ele vai pôr em vídeos. Aí, o que que ele vai fazer aqui? Olha aí. Olha que fantasma babaca, né? Não sabe nem o que tá fazendo. Olha aí, ó. Ele vai querer ver o ventilador de DM agora. Ver as realizações que ele tem, né? Em 201882. Vai querer copiar o link. Né? Aqui temos... Vamos lá. Ele vai compartilhar. Isso aí, meu filho. Compartilha, compartilha. Compartilha. Compartilha pros outros desse canal. É por isso que ele vai copiar o link. Eu tô... Tá bom, meu filho. É, eu já sei quantas... Eu já sei... Assim... Eu já sei. Você já sabe onde é que é o link agora. Sim, meu filho. O que que esse canal vai fazer? O que que esse fantasma vai fazer? Agora o fantasma tá tentando sair desse negócio e ele não consegue. Com o vídeo do Felipe aqui rodando, ó. O fantasma tá ajudando o canal dele. Vou tentar tirar aqui. Será que o fantasma ainda vai mexer no celular? Ainda tá mexendo. Deixa eu tirar aqui só uma coisa. Não quero atrapalhar a experiência do fantasma com o YouTube, mas... Vamos ver aqui, ó. Ele voltou de novo pra lá, ó. Meu irmão, eu vou botar bem aqui. Vou botar no início aqui. Ver se ele consegue fazer mais alguma coisa. Tá querendo aí ver o anúncio? O anúncio. Ele vai pausar? Tá, beleza. Eu vou voltar bem aqui. Não. Volte. Agora o que você vai fazer aqui no arco de solado de diamond? O que você quer fazer aí? Vamos ver o que você quer fazer no arco de solado de diamond. Não quer fazer nada no seu canal? Hein? Alô? 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 É, pelo visto o fantasma decidiu ir embora do canal aqui. Do celular. Ah não, o fantasma não foi embora. Foi porcaria nenhuma. Vamos ver bem aqui se ele consegue fazer alguma coisa. Meu irmão. Meu irmão, pelo amor de Deus. Tá bom. Acho que o fantasma ele gosta de Senhor dos Anéis. Deixa eu ver bem aqui. Bota lá pra baixo. Olha. O fantasma tá reagindo agora ao H. Felipe. O que você quer fazer? Aproveitar e dar lá que o fantasma foi. Tá de folga? Beleza.